Foi um feriado de terror para os taxistas em Salvador. Sete veículos roubados em apenas três dias dos sete carros, seis foram recuperados pelas polícias militar e civil e cinco bandidos presos em flagrante. Nós estamos aqui na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos com o Denis Paim, da Associação dos Taxistas. Denis, foi um feriado de terror para vocês. Para a categoria, sete carros roubados, seis recuperados. E vale destacar o trabalho de investigação, o trabalho da polícia militar, da polícia civil e cinco bandidos presos. Felizmente, cinco bandidos presos, sete veículos levados de assalto e 26 taxistas assaltados em quatro meses. É um número muito alto para uma cidade. Só dentro da cidade, só o bagulho. E agora pela manhã já protocolei o comando-geral solicitando reunião com o comandante-geral, com o secretário de Segurança Pública para nós voltarmos a alinhar a estratégia de segurança. Porque quando nós fazemos a estratégia de começar a abordar os táxis, os passageiros no meio de rua, você vê aí esses dois táxis, três táxis foram abordados em atitude suspeita. Os policiais suspeitou e abordou aquele veículo que foi tomado de assalto no sábado, que foi encontrado num domingo todo acabado, num barbalho também. Foi uma perseguição policial por conta da nossa divulgação. E também quero aproveitar e aproveitar também o seu apoio, né? Que tem dado também, que a gente tem conseguido divulgar e mostrado a dificuldade que a categoria vive. Não só pela segurança, mas em geral, né? Mas a segurança hoje é o principal que a categoria está passando. Só pra gente entender, foram sete carros levados por bandidos em apenas três dias, correto? Em apenas três dias. Durante São João? E 26 táxis assaltados. 26 assaltados porque foram roubados aí. Celular, dinheiro, mais carros tomados de assalto, foram sete. Foram sete. Eu queria aproveitar e salientar também que eles agora estão mudando a estratégia de tudo. Antigamente ele pegava em cinema, pegava em eventos, não. Nenhum desses assaltos foi pego em locais fora de estratégia dos eventos do São João. Mas, lógico que o São João, a festa inibe e precisa de mais segurança. Nós sabemos que reduz a segurança no bairro, né? Olha só, o último flagrante, me acompanha aqui, meu cinegrafista. Foi dado hoje pela manhã, aqui na capital, uma guarnição da 23ª Companhia Independente. Fez a prisão em flagrante de três homens na boca do rio. Eles roubaram esse carro aqui, esse Ford Ka preto, observe, no Cabula 6, em perseguição com a 23ª Companhia. Depois roubaram aquele táxi, Alvará 4686 e foram surpreendidos com revólver calibre .38. A informação, viu, Denis, é que esses homens estavam tocando terror, assaltando trabalhadores, pais de família aqui em Salvador. É, isso aí já virou estratégia, nova modalidade deles, né? Pegar o táxi e sair assaltando. Quando ele não usa o taxista, bota o taxista de refém até para dirigir para eles, eles roubam o carro e ficam 24 horas com o veículo na mão roubando e abandonam em algum lugar. Muitas vezes até para depenar. Tá bom, agradeço, Denis Paim, da Associação dos Taxistas. E você acompanha todos os detalhes aqui no site alojuca.com.br.